O Guido Hoffa agora em primeira mão nos falava, aulas nas escolas municipais de Veracruz suspensas nessa segunda-feira por conta da greve dos caminhoneiros. Então a informação que chega é importante para os pais, para os alunos, quem está ligado aqui na Rádio Gazeta, no vídeo ao vivo no Facebook. Porque às vezes também tem isso, né? Uma letra muito elaborada, dificulta, porque é pouco tempo de ensaio, pouco tempo para eles poderem decorar os hinos. Exatamente. A próxima aula vindo aí, a origem dos bois de Paratins, relato da história em busca de um pajé para ressuscitar o boi. O boi renasce e tudo vira uma grande festa. Está aí então, esse é o desfile da Caimana, Paratins, a disputa dos bois, garantido e caprichoso. Juliano, eu já vejo daqui o boi. E está bem detalhado, riquíssimo em detalhes, as roupas, todas as pinturas, enfim, deixando tudo muito bonito. Está bem volumoso, está muito bonito o desfile da Caimana. Aqui agora os índios fazem aí o boi ressuscitar, vamos lá. Juliano, tu sabe me dizer quem é o caprichoso, quem é o garantido? Eu vejo aqui um dos grandes alegoristas da região, é o Fernando Garibaldi. Então provavelmente ele deve estar à frente aí do carro da Caimana. Ele deve ser o...